Olá, vim apresentar para vocês uma belíssima bússola de bronze, estilo inglês, construída baseada naquela marca Brunton, ela é toda feita em couro, né? Essa bússola, ela não é, ela foi construída para ser uma bússola que apresenta, deixa eu só mostrar agora aqui a embalagem, né? Tudo em couro, tá? Estilo antigo, tá? A gente está comercializando ela nessa empresa para alumínio, aqui no Brasil. O equipamento, ele traz um metal, um metal, né? Que é um tipo bronze, né? Envelhecido, né? Entendeu? Muito bela a peça, né? Envelhecido. E aqui está a Natural Chine. São as escalas, né? A bússola tem uma tabela ali de conversão, ela tem um espelho, né? Vou aprender pela primeira vez, ela é bem dura, né? É um produto novo, com estilo antigo, inglês. Tá vendo aqui, ó? Que você gira aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Aqui atrás você faz o movimento de giro. E aqui você libera a agulha, ela é totalmente funcional, né? Uma bússola, uma ponta para o norte. Serve para você fazer uma orientação, uma caminhada, em qualquer ambiente que você esteja. E ao mesmo tempo, é um equipamento de belíssimo acabamento, né? Então, ele é um objeto de decoração também. Deixa eu abrir ela aqui para... Como ela é escura, metal escuro. A gente tem a de bronze também, em outros tons. Porque ela traz vários tons, né? Esse modelo aqui, a 2563, traz esse tom mais escurecido. Muito bonita, entendeu? Isso está disponível, né? Para a venda, no site da Prolume. Ficamos à disposição. Temos vários modelos. Eu vou mostrar mais um aqui. Esse aqui, por exemplo, já é outra referência. Ele traz um tom mais amarelado do metal. Né? Tudo remetendo ao antigo. E esse aqui, ele... É o motivo desse vídeo. É a referência 2563. Ela é uma bússola totalmente funcional. Semelhante ao modelo bruto, como eu falei. E está no site prolume.com.br. Obrigado.